MÚSICA Voltamos direto do estúdio do Bela Safra 2021, num formato totalmente digital. E já que nós estamos falando de digital, de tecnologia, vamos falar de Conecta com eles, que vão levar um pouco mais de informação. Nós estamos aqui com o D. Wesley, com o André e com o Alberto, que vão bater um papo muito legal que vai ser conduzido pelo Alberto. Bom dia, senhores. Fiquem à vontade. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo. Obrigado por estarem assistindo. Eu sou o André, responsável pela FarmBits, que é a empresa de inovação digital do Grupo Bela Agrícola. Antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir para vocês, por favor, acessem o conecta.belagricola.com.br. Pode também baixar pelas lojas Google Play ou Apple Store. Lembrando que, acessando o conecta, vocês podem fazer adesão ao nosso programa de fidelidade. E esses produtos que comentamos agora da Bela Store, vocês também podem ganhar e trocar por ponto seeds. Então, acessem lá. Conecta.belagricola.com.br. Pessoal, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse mercado de agritex, um pouquinho desse ecossistema de inovação, de startups, e assim, como que nós, como Bela Agrícola, nós temos nos posicionado, tanto dentro de casa, aí o Alberto e o Gil Wesley vão nos ajudar um pouquinho com isso, como também uma visão, assim, do mercado. Então, eu queria puxar o bate-papo, primeiro, com o Gil Wesley. O Gil Wesley, ele é o nosso coordenador de operações e infraestrutura de TI da Bela Agrícola. Então, assim, Gil, como que a Bela Agrícola, na TI, o que ela tem feito, por mais que fique mais na retaguarda, mas o que ela tem feito que impacta também o nosso cliente? Olá, pessoal, bom dia. Bom, André, a gente tem vários projetos que foram executados aí dentro do ano de 2020, mas uma coisa fresquinha que acabou de sair do forno agora, inclusive nessa semana, é a automação das classificações nas filiais, onde a Bela Agrícola investiu em tecnologia, em equipamentos, para ter maior acuracidade na medição de impureza, de umidade, do recebimento de grãos da nossa colheita, e isso traz maior transparência e muito mais clareza nas informações que a gente negocia com o nosso cliente. Além desse projeto da automação das classificações, nós temos também um projeto de digitalização, que a Bela Agrícola, no ano anterior, trabalhou muito com seus fornecedores, o conceito de assinatura digital, de ganhar mais velocidade, até pelo distanciamento da pandemia. Então, nós pretendemos, dentro do ano de 2020, estender esse conceito de ganhar velocidade, de redução de custos, com papéis, com procedimentos mais burocráticos, através da digitalização de documentos. E também, já falando da pandemia, um evento que nós precisamos ali no início de 2020, foi trazer o trabalho remoto, a nossa força de trabalho não ficou em nenhum momento parado, e todo o time de TI atuou para que todo esse timaço da Bela Agrícola pudesse atender vocês, clientes, sem interrupção, ainda que de forma remota, mas como esse evento está acontecendo aqui, a gente está junto. André, com você. Muito obrigado, Dio. Veja só, pessoal, nem um dia parado. A Bela Agrícola é uma das empresas que mais investe em tecnologia, seja em produtos para o campo, seja dentro de casa, o que vai impactar no dia a dia de vocês também. E a gente está falando de tecnologia, de agritex, então é importante a gente falar um pouquinho do que é digital. Eu já vou passar a palavra aqui para o Alberto, nosso diretor financeiro, mas o que é o digital? O que difere de uma tecnologia tradicional? Então a gente fala em coleta de dados, a gente fala em análise desses dados, a gente fala em tomada de decisão. O diferente do dígito é que a gente tem uma coleta mais automatizada, seja através de sensores, por exemplo, sensores de baixo custo. A gente tem uma análise também automatizada através de algoritmos, por exemplo, que são sistemas que fazem cálculos. Esse cálculo pode ser análise de imagem, ele pode ser também dados de telemetria de um trator e isso pode nos dar insights para decisões, tanto decisões pessoais, de vocês, de compra, de venda, como decisões internas nossas, como algumas automações também, para a gente ganhar agilidade, a gente ganhar tempo, a gente conseguir preços melhores, custo mais baixo. O digital, ele é um uso intensivo de tecnologia baseado em dados, de uma forma que também permita uma melhor experiência para vocês, clientes. A gente gosta de dar alguns exemplos, como o Nubank, que é um banco digital, ele não tem uma oferta de serviços maior do que outros bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, mas tem uma experiência muito agradável. E é nisso que a gente procura no Conecta também, eu espero que vocês já tenham baixado. O Conecta é a nossa filial digital. Nós não queremos ser melhores. A Bela Agrícola tem uma tradição de relacionamento muito forte com seus clientes e isso nunca vai acabar, isso só vai melhorar. O Conecta, ele é um apoio nisso. Ele quer apoiar o nosso consultor de vendas, quer apoiar o nosso cliente. Então, cada vez mais teremos serviços no Conecta. Bom, vamos lá. Passando aqui a bola para o nosso diretor financeiro, Alberto. Alberto, dentro de casa, o que a gente tem feito como Bela Agrícola também, nesse ponto de revolução, de transformação digital? Vamos lá. Bom dia, todos bem? Obrigado aqui, André, pela pergunta. Aqui, apesar de ir na posição de diretor financeiro, sempre tenho dito, sou entusiasta da tecnologia e da experiência diferente que ela pode trazer para a gente. É muito nesse sentido que eu queria comentar. A Bela Agrícola, ela vem fazendo algumas perguntas. E uma das perguntas que ela faz é, se eu fosse um parceiro de negócios da Bela Agrícola, que experiência eu gostaria de ter? Nós temos aqui, senhores, um exemplo vivo, que é essa experiência que a gente está tendo da live, para quê? Eu tentando usar a tecnologia e ficando mais próximo de você. Óbvio, a gente não consegue substituir o rosto a rosto, aquele contato humano, mas a gente tenta fazer o melhor para que isso seja uma experiência em épocas de Covid. Então, isso é um exemplo. A Bela Agrícola procura, através da tecnologia, trazer melhor experiência e estar mais próximo de toda a jornada do produtor. Essa é a ideia. A gente quer que você, produtor, produza mais, melhor, além disso, passando por bons momentos de experiência. A gente sabe que nem tudo são momentos bons, mas a gente quer estar com você e prover a tecnologia, a digitalização, para que isso facilite a nossa vida no campo. Podemos fazer links aqui com financeiros. Hoje, só para vocês terem uma ideia de números, 2019, aproximadamente 10,5 bi foram investidos em tecnologia no Brasil, essas empresas que estão focadas em trazer experiência diferente para o produtor. Em 2020, já foi para 11,6 bi. Então, olha só, a gente está trazendo números muito grandes de investimento, para quê? Para que essa tecnologia faça a sua vida diferente no campo. É um pouco disso, André, que a gente gostaria de fazer essa abertura aqui hoje na nossa conversa. E olha só que legal, pessoal. A Bela Agrícola criou a FarmBits, que é a empresa 100% da Bela Agrícola e focada totalmente nessa transformação digital. Sabe quantas empresas do agro tem uma empresa focada só em plataformas digitais, em inovação para você, que é nosso cliente? Só a Bela Agrícola. Então, conte conosco, acessem o Conecta, façam adesão a CIDS, que é o nosso programa de fidelidade e vocês terão vários produtos para trocar. É realmente muito interessante. Qualquer dificuldade, fala com o seu consultor, na sua filial, entre em contato com a gente, mas é muito fácil, bastante intuitivo. E eu sempre digo, estamos abertos a sugestões. Por favor, passe sugestões, vão chegar até a gente aqui e a gente vai cada vez crescer o Conecta como sua filial digital. Pegando esse gancho do Alberto também, desses bilhões investidos aí em tecnologia, tem empresas como a Microsoft. A gente conhece a Microsoft com o Windows, com o Office, com uma série de produtos, mas sabiam que a Microsoft também tem investido muito no agronegócio? Não é verdade, Dio? Sim, André. A gente tem quase que um gêmeo digital do FarmBeats aí, que ele foi, na verdade, o conceito dele nasceu nos Estados Unidos para atender o mercado dos Estados Unidos, do Canadá, mas o que aconteceu? Esse gancho financeiro foi muito forte. A gente teve uma baixa adesão dessas tecnologias em mercados como a Índia, em mercados como o Brasil. Brasil, e aí dois cientistas indianos decidiram estudar um formato de viabilizar isso. E a gente teve ali microchips de computadores de baixíssimo custo, ao invés de usar drones, que na gente é impossível a gente ter drones hoje para monitoramento aqui. Eles utilizam pequenos balões com celulares pré-pagos de baixo custo para fazer o mapeamento geográfico. Toda essa tecnologia se falando através de um protocolo de comunicação de TV aberta, que a gente tem hoje disponível, todo o país, seja Brasil, seja Índia, qualquer país em desenvolvimento, a gente tem tecnologias de TV aberta disponível e canais que não são utilizados. Então, a Microsoft está homologando na Anatel para que esses dispositivos possam falar através dessa frequência de TV e a gente tem essa conexão, essa coleta de informações onde é aplicado o algoritmo, as tecnologias ali, e isso gera uma informação quase que em tempo real para você, cliente, para você, produtor, isso vai te trazer uma informação muito mais acuracidade, mais precisa, e a gente vai ganhar aí na tomada de decisão. André, ainda falando aí sobre esse tema das empresas do agro, a gente precisa entender o contexto que hoje o cliente nosso, ele recebe uma carga muito grande de todas as empresas, tem uma solução ou consegue prover algum tipo de inovação, e aí a gente gostaria que você contextualizasse como que o nosso cliente, ele pode se beneficiar com a plataforma da FarmBits, onde a gente consegue ajudar o nosso cliente. Pessoal, a FarmBits, a empresa da Bela Agrícola, é de vocês, para vocês usarem, e nós estamos nesse contexto que o D. Wesley colocou. Esse exemplo que ele deu de sensores de baixo custo, não é alguma coisa que só a gente leu, nós estamos inseridos em projetos como esse, nós estamos próximos de projetos como esse. Ano passado não foi um ano de muitas viagens, por conta da pandemia, mas já estivemos em outros países para olhar as tecnologias de perto e trazer para vocês o que há de mais moderno. Então, independente do que nós temos no Conecta ou não, essa enxurrada de tecnologias que chegam para vocês, muitas vezes é difícil analisar. A gente sabe onde o calo aperta. A gente conhece a região, a gente conhece vocês. Então, contem com a gente também para selecionar essas tecnologias. A FarmBits pode ajudar no Conecta e também na seleção de outras startups. Na sexta-feira teremos uma live com duas startups com nossos parceiros, mas independente disso, qualquer outra, conte com a gente. Além de Microsoft, como o Gil falou, temos Google, temos Amazon, é uma sopa de letrinha que não vamos nem entrar aqui, que a gente tem um foco muito grande nisso. O setor de tecnologia da Bela Grícola é muito robusto e provê muita segurança para a gente. E nós, da FarmBits, a gente vai procurando essas tecnologias. Vamos testando, vamos errando, testando e entregando sempre o que há de moderno para vocês, com essa retaguarda do setor de TI. Bom, voltando aqui para o lado financeiro, mas sem perder a questão de tecnologia. Alberto, a gente fala de Agritex, mas também tem outro termo, que são as Fintechs. Então, desse lado financeiro, o que nós temos no mercado? Ótimo ponto, André. Olha só, a Fintech, ela tem um propósito de conectar o investidor com o produtor rural. Então, estou falando aqui da Fintech focada no agro, que é o nosso fórum aqui, de discussão. Então, imagina o seguinte, olha um tipo de experiência que, por exemplo, a Bela Agrícola tem a intenção de prover a você, nosso cliente. Você está lá, você precisa fazer uma solicitação de um financiamento para qualquer despesa que você tem em toda a sua jornada do plantio, da colheita, do monitoramento, de toda a sua fase da lavoura. Então, você fala o seguinte, olha, eu preciso fazer aqui uma solicitação de um financiamento. Você vai entrar digitalmente, você vai assinar os documentos, eventualmente fazer a emissão de uma CPR, automaticamente isso vai para registro, aprovação e você já tem o crédito direto nesse mesmo aplicativo. Parece coisa muito do futuro, mas logo a gente vai chegar lá. É só um exemplo da experiência. E qual é a vantagem? A vantagem é que nós estamos desintermediando uma cadeia de financiamento, trazendo um investidor que quer sim fazer com que o Brasil agro avance muito, esse investidor tem a oportunidade de colocar o seu investimento numa cadeia que ele sabe que tem segurança. E você está aqui no final da cadeia dando essa segurança para o seu investidor, que vai impactar em que? Menor custo de captação. Você, produtor rural, vai conseguir tocar a sua lavoura com um custo financeiro menor. Por quê? Porque a gente está desintermediando toda uma cadeia grande de financiamento, pessoal. Olha só a vantagem da tecnologia na sua experiência. Não é algo significativo, André? Sem dúvida. Então, veja só, pessoal. Custo mais baixo, maior eficiência operacional, melhorar a experiência do usuário. Esses são os pontos que eles estão norteando aí os nossos desenvolvimentos, nossas plataformas tecnológicas. Então, a gente quer usar o que há de melhor de fintechs, o que há de melhor de agritex, para no fim do dia, ser algo muito simples. O que a Bela Agrícola faz é algo simples, é entregar tecnologia para vocês, de forma simplificada. E isso vocês podem ter através do Conecta. Google Play, Apple Store, Conecta Bela Agrícola. Escrevam lá, baixem o aplicativo e queria muito ouvir o que vocês acham também. Bom, pessoal, então, na sexta-feira, amanhã tem mais Conecta, mas na sexta tem duas startups que nós vamos trazer aqui também. Gil, Alberto, vocês querem fazer mais algum comentário, mais algum exemplo? Acho que exemplos são sempre legais também. André, na verdade, assim, eu tenho aqui um exemplo, que está muito focado no que a gente está falando de tecnologia. tecnologia, mas é o momento que a gente está vivendo, pessoal. Olha só, o momento que o mundo está vivendo é o momento de instabilidade. A gente não tem certeza da eficácia da vacina, vocês sabem, nós estamos começando a ter essa experiência, se vai ou não funcionar. E o que está acontecendo no mundo? Olhe para o nosso negócio. O que está acontecendo no mundo? O mundo está sofrendo uma escassez de insumos. Insumos de uma maneira geral. Insumos na construção civil, insumos no agro. Qual momento nós estamos? Os produtos que nós conseguimos negociar aqui com os senhores, já estão aqui no Brasil, já tiveram esse impacto de custo logístico, de câmbio, já estão aqui para ter uma ótima relação com o preço da comodidade que subiu, para vocês fazerem um bom negócio. Vou dar um exemplo, tá? A gente estava olhando agora, recente isso. Frete marítimo de trazer insumos, por exemplo, da Índia e da China. Contêiner, produto químico que a gente usa na lavoura. Contêiner estava saindo em média, o contêiner ali, mil dólares o transporte. Recentemente foi cotar, 8.900 dólares um contêiner. Olha o impacto que isso vai ter na cadeia dos produtos novos que vão vir. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, além disso, a gente está promovendo uma experiência onde você também ganha. É o ganha-ganha do parceiro. Você faz mais negócios com a Bela Agrícola, você gera mais fidelização, você pega esses pontos e depois utiliza eles para fazer mais negócio. Olha que coisa inteligente. O ganha-ganha. E é assim. Essa é a ideia da Bela Agrícola. Lembrando, nós estamos seguindo o que a gente anunciou há 35 anos atrás. Vou fazer 36 esse ano. Que é unir a tecnologia e a simplicidade do campo. E é isso que a gente quer que tenha com você, produtor. Que esteja cada vez mais próximo, se beneficiando do avanço da tecnologia. É isso, André. Minha mensagem seria essa aqui hoje para o nosso produtor. Roberto, muito obrigado. Eu queria aproveitar e convidar agora o João para dar uma mensagem para a gente aqui. Bom, pessoal, queria dar aqui, agradecer a vocês pelo bate-papo. Muito legal, muito legal mesmo. E assim, gente, o que eu quero falar para você, a gente da Bela Agrícola está investindo muito no digital. E esse é o presente, é o futuro e cada vez mais. Mas, gente, igual o André, vocês comentaram muito bem, tem vários segmentos, na realidade, para ir. Mas o que nos interessa, na realidade, é o principal foco, é estar conversando com você, produtor e produtora, para vermos o que realmente faz a diferença para você e aí sim desenvolver essa plataforma para proporcionar isso para vocês, o maior prático possível. Porque, hoje em dia, as coisas, você pegar um celular, por exemplo, a gente usa quanto por cento da ferramenta do celular, não é mesmo? Então, a gente tem que ser objetivo, tem que ser uma coisa que faça sentido. Aí, nós estamos lá junto com vocês para desenvolver isso e cada vez mais. E o foco nosso, gente, é inovação. Está na DNA da nossa empresa da Bela Agrícola. Então, por que? E foco é muito importante. Por que foi criada a Farm Bits? Para ter foco. Para ter foco em cima das coisas. Porque, senão, mistura no dia a dia e vira... Da hora que vê, está fazendo outra coisa e não sei o quê. Cara, foco, foco. É o que nós estamos cada vez mais investindo e acreditamos nisso. Gente, e na prática? O Conecta. Olha que ferramenta legal. Mas vamos na prática? Na prática. O que é isso? Gente, é dinheiro. É dinheiro para vocês. É. Estamos dando aqui um retorno para vocês. Sabe? Porque isso tudo, você pode trocar aí. Muitas coisas. Mas é dinheiro, cara. Isso aí que é muito importante. Vem de ponta cabeça, moçada. Isso aí pouca gente faz. E nós estamos aqui trazendo esse novo projeto para vocês. Fazendo todo sentido. E comprando já. Já está participando, não é, Paulo? É isso mesmo, meu amigo. Você que está aí, ó. Bela Agrícola, sempre antenado no mundo digital. Inovação, tecnologia. Trazendo ferramentas para você otimizar a sua produção. E no final das contas, ganhar, ganhar mais. Aumentar a sua lucratividade. Agradeço mais uma vez a participação do Joe Wesley, do André, do Alberto. Trazendo essas informações. O Conecta, sensacional. Lembrando que o Conecta não é só um programa de fidelidade. Não são só pontos, né? Sim, sim. O Conecta, ele é, na verdade, um portal. Um verdadeiro portal a favor do produtor. Lá ele tem algumas ferramentas onde ele pode analisar microquias. O clima, os implementos agrícolas, as máquinas. Então, assim, são facilidades e ferramentas para auxiliar a vida do homem e da mulher do campo. Eu queria agradecer mais uma vez. Vou pedir para que o William, o William está perto aí? Para que ele venha aqui encerrar comigo. Porque, na verdade, ele falou assim, o que é importante no Bela Safra? O importante no Bela Safra, meu amigo, é você aí, que está na sua propriedade, na sua casa, no seu escritório. O importante é que você entre em contato com a sua filial e faça o melhor negócio. A gente está constantemente falando que o momento está oportuno, a relação está ótima. O João, a equipe do João, a presidência, os diretores financeiros, comercial, o William, eles estão muito antenados. Eles não estão falando aqui, jogando a Miguelão. Quando eles falam, eles têm embasamento, eles têm conhecimento. Eles sabem do que estão falando. É uma empresa de 35 anos, gente. O Bela Safra completou 20 anos de história. Quem é do time Bela Agrícola, quem é cliente, quem é parceiro Bela Agrícola, sabe do negócio que faz. Então, está aí o telefone. João, eu queria que você completasse. O momento é agora. A relação está boa. A incerteza no mercado está aí. Esse aumento. O transporte náutico, o marítimo, está aí aumentando. Já tem insumos aqui. A hora de travar o custo de produção é agora. Temos problemas que nós nunca imaginávamos que ia ter. Imagina, cara. Teve matéria-prima que não veio por causa de uma tampinha. Faltou a tampa. Então, gente, é coisas que fogem do nosso alcance. Não vale a pena pagar esse risco, gente. Vale a pena o seguinte. É travar. Travar da maneira que for. Nós temos o jeito que você quiser, nós temos. Só foque no que você quer. Gente, é excepcional. Eu sei que todo mundo está vendo e está se surpreendendo. Mas não deixa a bola pingar, não. Meu, chuta para o gol. Bota gol de gaveta aí. Agora, Paulo, tem um outro ponto aqui que eu queria falar. Eu estava falando com algumas filiais. Me pediram para aquele sorteio que nós vamos fazer na porta da manhã. Logo depois do almoço. Depois do almoço. Fazer depois do almoço. Porque tem bastante gente finalizando. E os caras querem participar, né? Lógico. Exatamente. Como é que tem que fazer para participar, para colocar o papelzinho na urna? Tem que fechar negócio. Fechou negócio, automaticamente cai aqui para nós e já vai estar na urna. E outra coisa, gente. Vocês viram ontem. O cara que ganhou a moto ontem, quem que participou, ele tinha acabado de fechar o negócio. Ele tinha acabado de sair da filial. José Tavante. José Carlos Tavante. Ó, parabéns, Zé Carlos. Mais uma vez, cara. Bicho, vem também. Tem moto aqui hoje, tem televisão, tem geladeira, poxa, tem vejeira. Tem tudo. É isso aí. Tem sertanejo. Tem sertanejo, vai ter a parte da tarde. Gente, a parte da tarde vai estar muito rica também. Fique com nós, acompanha a gente aí, cara. Nós vamos cada vez mais ferver o caneco com vocês aí. Timarço da Bela Agrícola, mais uma vez, acelera. E nós temos que comer, porque senão, né, como é que não pode? Saco vazio. Saco vazio não para em pé. É, a gente precisa fazer a nossa adubação aqui agora, ó. Voltamos às 13 horas e 30 minutinhos, pontualmente, com a programação da parte da tarde, trazendo tecnologia, informação, inovação e tudo de melhor para você, produtor e produtora rural. Bela Agrícola, 35 anos unindo tecnologia à simplicidade do campo. Já a gente volta.